Foi, pegou até o chão já Lindo, corte perfeito Pessoal, seguinte, o furo do centro e o furo da torneira Dessas cubas maiores que a gente comprou É menor do que a válvula clique que eu tenho E do que a torneira, veio com um furo pequeno O que pode ser resolvido aí Com serra-copo diamantada, tá? Eu comprei aí, esse kitzin Foi R$50,00, veio várias broquinhas E aqui a gente vai fazer a da torneira E aqui a do ralim, né? Da válvula clique Essas serras aqui, diamantada É o seguinte Pra funcionar bem É com água, tá? A gente vai estar utilizando água Vou colocar ela na furadeira E ir furando bem devagarzinho Sem fazer força Deixando o diamante trabalhar Certo? A gente vai colocar Vai ir fazendo devagarzinho E o diamante vai ir trabalhando sozinho Até que conclua aí o furo Ok? Já tem um fiozinho de água correndo Ali Aqui com a maca Com a broquinha Serra-copo menor, né? Que é o que eu preciso aqui Pra Pra pia Centralizada aqui Um pouco de lateral Tá? Vamos começar fazendo Pra não fugir Você leva um pouco pra lateral A broca Tá? Erguido de cá E encostado de cá Tá? Vou erguer aqui Começar a girar E vou aqui Eu não estou forçando Pra baixo Tá? Estou indo bem devagarzinho Pra não estragar o diamantado Não estragar a broca E não estragar a nossa cuba Certo? Lembrando que Esta cuba Ela é uma cuba De mármore sintético Não Não é porcelana É não é porcelana Tá? É um mármore sintético O vendedor disse Que eu poderia Estar fazendo isso Então A gente está fazendo Esta correção aqui Foi Saiu aqui O pedacinho Ficou excelente Aqui o furo Ficou ótimo 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 A gente vai pro outro Só o fiozinho de água Vamos desperdiçar a água É só o que precisa Vamos pra outra Mesma forma Só firmar Não estou pisando lá dentro Tá gente? Estou só firmando aqui Começa por um cantinho Ótimo Comecei Cantinho Deixa Deixa a broca Trabalhar Tá? Não força pra baixo Não precisa forçar Que o diamante Faz o serviço Feito o furo Perfeitinho também Tá? A broquinha Mandou muito bem Inclusive Vou deixar o link Dela aí na descrição Pra vocês Tá bem aprovadinha É só Saber trabalhar Com a broquinha Que dá certo Tá? São ótimas sim Vi reclamações lá Dela quebrar Mas é porque Os outros estavam forçando E não jogando água Se fizer o processo Certinho com essa broquinha Ó Foi perfeito Tá? Vou trocar a broquinha Aqui agora Fazer o outro furo maior Mais uma vez Com a água Agora Agora O furo central Não esqueçam Começa num cantinho Depois vai arretando A broca Não precisa forçar Deixa só O diamante Trabalhar Quando eu falo Não forçar É não forçar Pra baixo Vocês tem que manter Seguro A furadeira Tá? Pra que não fuja A furadeira 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 Foi um canto. Já foi tudo. Não precisa mais que isso aqui. Creio que aqui já passa o ralinho. Bacaninha aqui. Vamos para o outro. Foi. Pegou até o chão já. Lindo. Corte perfeito. Deixa eu desligar aqui. E aí. Cuidado para não molhar a nossa ferramenta. Está sequinha. Molhando só a ponta. Está. Ferramenta elétrica. Estamos com energia elétrica. Está aqui nossos furos. Perfeito o furo. Furo de cima. Perfeito. Então pessoal. Isso aqui é um serviço. Que vocês conseguem fazer em casa. Com essas ferramentas. Uma furadeira. Uma serra copo. O ideal. É que vocês trabalhem com EPI. Os equipamentos de segurança. Vocês sabem. Quem acompanha o canal há muito tempo. Eu sou. Esparolado de tudo. Não uso. Mas deveria usar. Um óculos. Porque. Se voar alguma coisa no olho aí. A gente fica cego de bobeira. Mas está aqui. Perfeito o serviço. Tá. Então é bem tranquilo usar essas. Serras aí. Foram excelentes. Cumpriu com. Com o desejado aqui. Tá. Baratinha. Se vocês usar corretamente. Vai ter para muito tempo. Vem vários tamanhos. Menor. Tem maior do que aquela outra ali. Ok. Então. Vou deixar o link para vocês. Na descrição delas. Das cubas. Vai estar tudo aí na descrição. Tem outros vídeos sobre essas cubas. E agora. Vou voltar lá. Montando o banheiro. Depois eu mostro para vocês. Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Se não é inscrito. Tá. Deixa o likezão. Ativa o sininho de notificação. Fui. Tchau. 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 Obrigado.